Você já parou pra pensar alguma vez pra que que serve aquele bendito lápis de branco que ele vem na sua caixa de lápis de cor? Muitas pessoas já pensaram, inclusive eu mesmo, né? Fiquei pensando, nossa, pra que que serve esse lápis branco, né? Parece que não tem nenhuma utilidade, mas ele tem sim algumas utilidades, não é só uma. E hoje eu vou trazer pra vocês pra que que serve, pra que que ele é utilizado. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like que ele ajuda muito. Ativa o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos, os próximos tutoriais, dicas. Bom, uma das coisas pra qual ele é utilizado, não sei se vocês já viram, mas existem papéis pretos. E muitas pessoas utilizam pra fazer desenhos, né? Inclusive fazem uns desenhos muito bonitos. Eu vou mostrar aí na tela pra vocês alguns desenhos que eu peguei na internet mesmo, só pra dar um exemplo. Então, tem muita gente que usa esses papéis pretos e você usa o lápis branco pra fazer o desenho. Da mesma forma que você farinha o desenho e um papel branco, né? Usando lápis preto ou lápis de outra cor, você pode fazer um desenho usando o lápis branco e um papel preto. E fica muito bonito. Um dia eu ainda quero aprender a fazer esse tipo de desenho. Outra coisa pra qual o lápis branco é utilizado, sabe aqueles pontos brancos que ficam, né? Quando você... Até falei sobre isso no meu outro vídeo que eu falo um pouco sobre pintura, né? Com lápis de cor. Aí fica aqueles pontos brancos. Uma das formas também de você eliminar, ou pelo menos amenizar esses pontos brancos, é o lápis branco. Se você passar aqui, ele dá uma... Tudo bem, ele dá uma clareadinha, né? Dependendo de quanto você usou do seu lápis colorido. Mas ele dá também... Ele vai juntando, né? Ele vai preenchendo e vai tirando aqueles espaços brancos. Outra utilidade que eu acho bem legal também do lápis branco. É principalmente quando você vai fazer algum cabelo. Você pode usar ele pra fazer o clareamento, né? Pra dar uma clareada. Então você vem aqui, tem o cabelo preto. Aí tem uma parte que você quer que deixe um pouco de luz. Você começa a passar o lápis branco em cima. E aí ele dá uma diferença. Deixa eu tentar aproximar aqui. Ele dá uma diferença da parte que você passou o lápis branco e da parte que você não passou. Mais uma utilidade do lápis branco também é quando você quer fazer aqui alguns efeitos de luz. Por exemplo, aqui, ó. Eu fiz aqui essa... Esses dois... Essas duas manchas verdes aqui. E aí você quer fazer um efeito de luz. Você começa a arrastar. Você começa a puxar aqui o... De um lado pro outro. E vocês... Não sei se vai dar pra ver bem aqui no vídeo. Mas o que ele vai fazendo? Ele vai puxando a pigmentação, né? Ele vai puxando o verde. Ele vai trazendo aqui pro meio. E aí dá um efeito de luz. Dá como se fosse um verde mais clarinho. Isso aqui é muito legal. Eu já vi... Já vi uns desenhos bem bonitos. Que as pessoas usam em... Também pra cabelos, pra penas de pássaros, pra peixes. Fica muito legal. Bom, então é isso. Se você já se perguntou pra que serve o lápis branco. Tá aí a sua resposta, né? Ele é bem útil. E dá pra fazer umas coisas bem interessantes. Bem legais com ele. Ops. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Ativar o sininho de notificações. E continue assistindo os próximos vídeos. Até o próximo e falou!